Bom, vamos ao mesmo tempo que realizar uma breve retrospectiva sobre 2012, também tentar projetar 2013 sobre perspectivas que eu sempre tive ao Içareiras, porém com os desafios que temos que enfrentar e esses comentários serão nesse sentido. Em 2012 não tivemos um crescimento que esperamos. Todo mundo sabe, o brasileiro sabe que não crescemos mais do que 1%. Esperava-se 3, 4. E isso o Mandega dizia, nosso ministro da Fazenda, que seria 4, 4,5. Claro que o mundo também não cresceu. A América teve recessão, praticamente não teve crescimento. A Europa muito menos. A China cresceu muito menos. E aí o Brasil também, nessa mesma perspectiva, não seguiu aquela linha trilhada pelo presidente anterior, o presidente Lula, que sempre dizia que mesmo que a Europa, os Estados Unidos não cresçam, se a China também cresça um pouco menos, nós teremos que ter um mercado interno pujante. Com os juros que baixamos e com os impostos que agora estamos finalmente entendendo por baixar, resta-nos entender que tivemos uma máquina pública ineficiente durante o ano todo. Gastou-se muito e produziu-se pouco. Essa é a razão do crescimento pífio de 1% em 2012. A nossa presidente Dilma, naturalmente com os esforços que fez, não conseguiu impor uma liderança política, e sim apenas uma liderança de administração. E isso não é suficiente para o mundo público, para o mundo político. É necessário que também esse líder entusiasme, esse líder cative o povo e leve esse povo a produzir mais, a construir, se estimule. Mesma coisa que uma empresa. Tem que ter um bom gerente de marketing, de comunicação e ter bons vendedores. Isso é que impulsa a empresa e que leva a empresa para frente. E não apenas contadores, que só contam e contabilizam o que já aconteceu. Ou com o jurídico que resolve problemas. Nós temos que ter um homem de negócios à frente, com a visão que o presidente Lula, por exemplo, sempre teve. Eu viajei com o presidente Lula algumas vezes e me encontrei lá fora com ele, sempre com missões comerciais. Em 3 de dezembro, por exemplo, de 2009, eu estive na Alemanha, onde ele estava lá com 80 empresários brasileiros, em Berlim, depois em Hamburgo, e já tinham vindo da Rússia e de Portugal. E o Lula sempre viajou, o presidente Lula, mundo afora, como um grande mercantilista. Com a visão que ele tinha de ex-empregado, mas com a visão empresarial, ele sempre entendeu que a motivação é que leva exatamente a bons resultados econômicos. A indústria vive de que? De produzir mais, o comércio também de vender mais. Para isso, você tem que ter motivadores. E a presidente Dilma não tem demonstrado essa capacidade motivacional, essa capacidade indutora, e sim de resolver crise, ou seja, resolver o passado. É como o contador resolve o que já passou. Nós temos, presidente, com o devido respeito, aqui é conselho ou não, eu também fui candidato a presidente, é só também preciso me respeitar. Eu tenho capacidade para ser presidente desse país. Temos, sim, que olhar o futuro e induzir, e ter motivação, motivar, falar com perspectiva futura para que as pessoas nos acompanhem. É isso que está faltando na senhora ou em qualquer presidente. É a motivação futura, é que leva você, então, a patamares de melhoria. É você projetar o futuro, alavancar questões de infraestrutura, como só está fazendo agora, já deveria ter sido feito bem lá atrás. E fazer mesmo, não é só fazer o PAC e dizer que tem que construir aquilo, porque temos também que realizar no plano de juros baixos, coisa que só foi feita agora. Caca tributária só foi feita agora. Deveria ter sido tudo isso implementado lá atrás, no início do seu governo. Coisa que eu, como candidato a presidente da República, também eu fiz. Mas, como eu propus a redução da taxa Selic, ninguém falava que é do Levi-Videle. E foi eu que, naturalmente, nós sabemos que José de Alencar, Antônio Emílio, tantos outros empresários, o Skaf e o Afif, somos dessa linha desenvolvimentista. Esta linha que é menos perdulária, produzir mais, enxugarmos a máquina e temos, acima de tudo, a coerência para que em 2013 não repitamos os mesmos erros. E com o Congresso, uma relação de mais amizade. Atender parlamentares. Vossa Excelência não atende deputados, senadores, como também o ex-presidente Colón atende e caiu. Todos aqueles presidentes, né, que não recebiam pessoas, tiveram um final, lamentalmente, pouco feliz. Espero que isso não ocorra com a senhora. A senhora, em 2013, terá grandes desafios pela frente. É preciso entender isso. Eu mesmo participo do Conselho Político, aliás, que não tem se reunido há mais de seis meses. Parece que o Conselho Político não tem finalidade. Mas vai também as minhas críticas para o Congresso, que tem sido pouco criativo, muito negativo nas questões de apenas, em vez de respaldar, o Executivo deveria estar à frente com novos projetos. Por exemplo, com o nosso projeto de colocar, de fazermos, propomos o nosso Ministério da Defesa Civil com as calamidades por Brasil. Já deveria ter saído. O brasileiro sofre a cada enchente, sofre a cada verão. E vai sofrer agora, de novo? Vão morrer brasileiros nesse novo verão, gente? Nós temos que propor medidas, medidas inteligentes, como esse Ministério. Não constituímos mais e mais ministérios para atribuirmos a partidos, como esse Kassab construiu dele, um partido construído fajuto, cheio de defeitos, de problemas, que agora está querendo a sua boquinha no Ministério, porque fica um governo errático. Tem os seus aliados tradicionais, né? E aqueles outros que entram adentro depois e querem ser aliados também, mas são traiçoeiros esses movimentos. É preciso entender que está aí chegando o Aécio, está aí chegando o Eduardo Campos, né? O Levi Fidel está sempre em pauta. Vamos crescer, vamos dobrar, triplicar o partido. E os desafios estarão agora com as novas perspectivas de gasolina subir, né? De exportações não serem no nível que tínhamos. Essas perspectivas são negras, têm que ser evitadas imediatamente, com medidas do campo tributário, baixa dos juros. E o brasileiro quer consumir mais, quer trabalhar mais. Eu espero que o nosso partido, o PRTB, esteja contribuindo dessa maneira, com novos espaços a serem criados e novas ideias perspectivas. E quando copiarem, como o aerotrem, o trem-bala, sei lá, tudo isso aí, o Ministério das Calamidades, a cesta básica que demos a ideia de eliminar os impostos, por favor, digo que a ideia do Levi Fidelis, do PRTB, reconheçam que nós também temos um espaço a ocupar neste poder constituído em prol do povo brasileiro. Muito obrigado e que tenhamos, se Deus quiser, um 2013 positivo, mesmo que esses desafios que teremos que enfrentar serão duros pela frente, mas que tenhamos a capacidade, com certeza absoluta, de superá-los. Forte abraço em 2013, com muito sucesso e muita felicidade para todo o povo brasileiro. Forte abraço especialmente aos nossos filiados e militantes, vereadores, deputados, prefeitos do nosso partido, nossos filiados, em mais de 100 mil do nosso país, queremos chegar a 200, se Deus quiser, e ao povo brasileiro, como um todo, muitas felicidades do Levi Fidelis. Tchau. Abraço. Abraço. Abraço.